Esse ano de 2016 na Câmara foi um ano atípico, muito mutuado. Nós tivemos no primeiro semestre todo um processo de impeachment que atrapalhou muito aqui o processo na Casa. Tivemos o afastamento do presidente da Casa, muitas ações envolvendo parlamentares, muitas denúncias. Então isso foi bastante conturbado. Depois que ocorreu o impeachment, um novo governo, uma nova gestão. Quem era oposição passou a ser situação, quem era básico passou a ser oposição. Mas valeu muito para o crescimento da discussão aqui na Câmara. Mas foi um ano muito tumultuado, onde teve um arrocho de várias categorias, várias categorias da sociedade sofreram esse arrocho. E aqui na Casa vieram os projetos muito polêmicos, que alguns agradaram a sociedade, outros não agradaram. Mas principalmente houve uma retomada, a reclamação dos movimentos de rua cobrando desta Casa, que se posicionasse frente às grandes demandas que a população quer saber contra a corrupção, a favor da apuração, a favor da Lava Jato. E isso é muito importante que continue acontecendo. Que esta Casa perceba o que as ruas estão dizendo, o que a sociedade está querendo, para que ela possa ser a ressonância, a caixa de ressonância de todos os anseios da população. E busca de uma política séria, uma política sem corrupção, uma política de valorização e fortalecimento da família, como bem maior que toda a sociedade tem que é a família. Acredito que esse foi o grande lance do ano de 2016.